Música Eu não gosto dessa história Que agora vou contar História de valentia De braveza E de foar História de muita amor Por muita falta de sorte Eu só morri no final Eu nasci de triminado A ser grande atirador De triminado a ser bravo Espalhador de horror Sapecador de bufete Brinador de canivete Fala, peixeira e facão Trincheta, poicinha e chada De reto e espingada Metralhador e canhão Eu nasci desatrovido Dos lados que todos têm Não tenho lado criança Lado mulher E nem lado do bem Só tenho lado da bursada E não fico sossegado Do lado de seu ninguém Confesso aí Mais sério do que de fruto Mais sério do que de fruto Não sou de trocar risada Não sou de puxar assunto No fundo da bondidade E todo mundo acervar Perguntar eu monto Mateus vindo valente Marinho dez valentão Marinho de trinta safado Ladrão, ladrão Madrante do centro ladrão De vigaristo Um punhado De traideiro Esse que pega a mulher aí Meu povo Fica enchendo de filhos Larga aí sofrendo Tchadinho Nem me lembro Uma porção Eu independi a conta De quantos tiros já deu Para raspar Para quem? Para os filhos Chegaram onde mirei Para não dizer a bobagem Que eu Que quando não te aguentaram Um, dois, três Eu perdi Agora O dia que eu morri Foi quando Me olhou Todas as flores Cheiram Naquele dia Chegou Todas as estrelas Naquele dia Naquele dia As passaradas Naquele dia Cantou Todo prato Que não chora Naquele dia Chorou Que todo amor Que mata Meu povo Naquele dia Matou Agora Corriba De tantos casos Sei que morrer Não mereço Tô no céu Com todos teus braços Quase nada Pra isso Por isso A partir da agora Só vou contar Minha história Morrendo já Do começo Eu perdi No coração Aperí O sanso Volto Quem vai dar Sua temporada De morar 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 De morar